Olá, pessoal! Então, nós estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de história pelo canal Educação. Eu sou a professora Kéuri Campela, é um prazer estar aqui com vocês para que a gente discuta mais uma vez, para que a gente consiga conhecer um pouco da história do nosso país, porque, afinal de contas, nós estamos aqui estudando o Brasil colonial e entendendo de que forma que ocorreu essa colonização, os ciclos econômicos, as violências que os povos indígenas vivenciaram. Então, é um conteúdo bem importante, é um conteúdo que todo ano está no Enem, mas, além disso, é um conteúdo para você poder aprender um pouco mais da história do seu país. Então, vamos lá, né? Porque é um conteúdo também bem grande. Na parte 1 da nossa aula, a gente revisou sobre Brasil colonial, ali o período pré-colonial, a fase do pau-brasil, já discutimos um pouco sobre o início da colonização, os governos gerais, as capitanias hereditárias, e agora a gente vai discutir aqui sobre economia açucareira. Gente, a economia açucareira, ela também ocorre aqui, óbvio, no período da colonização, principalmente entre os séculos XVI e o século XVII. Depois do pau-brasil, a gente lembra, 30 anos explorando o pau-brasil, ainda lá no governo geral, com as capitanias hereditárias, começam a fazer todo aqui o desenvolvimento, a preparação para a gente poder plantar a cana-de-açúcar. Os locais escolhidos foram principalmente o litoral, nós já sabemos do Nordeste e do Sudeste, né? Portugal já havia tido uma experiência lá no continente africano e veio reproduzir aqui. Então, nós tínhamos, era ideal para o desenvolvimento do açúcar, porque a gente tinha um solo e um clima favoráveis para isso. O açúcar era um artigo muito caro e muito procurado na Europa também, né? Apresentava um alto valor, então é claro que Portugal se interessou para poder fazer a colonização, né? A exploração da cana-de-açúcar. Outro detalhe aqui, olha, o pacto colonial, né? Nós tínhamos a monocultura, o latifúndio, a escravidão indígena, negra, os lucros com o tráfico negreiro. E a gente vê, quando a gente pensa que hoje o Brasil é um dos países com uma das piores distribuições de terra, por isso que se fala tanto como é importante realizar uma reforma agrária, é porque tudo começa aqui no Brasil colonial, esse latifúndio, né? A retirada das terras dos indígenas, uma única forma de cultura agrícola, que é a monocultura. Então, aqui a gente vai ter anos explorando só o açúcar, depois o ouro, né? Então, a escravidão, como a gente viu, o Brasil foi um dos países que mais trouxe africanos para serem explorados, escravizados. Durante também esse período, Portugal estabeleceu um pacto colonial. Ou seja, a colônia, que era o Brasil, só podia comprar e vender, comercializar produtos para a metrópole. Então, a gente ficava completamente refém dos acordos econômicos que Portugal estabelecia, gente. Como, por exemplo, era proibido instalar indústrias na colônia, e é claro que isso prejudicou demais a nossa economia. Os produtos manufaturados, eles tinham que vir de Portugal. Então, Portugal exercia um monopólio com exclusividade sobre o comércio da colônia. Então, é por isso mesmo que a gente, né? Isso atrasou demais o nosso desenvolvimento econômico, a nossa independência. Outra característica aqui do açúcar. Outra característica aqui do açúcar é essa sociedade extremamente dividida. Em que a gente tem na base da sociedade a população negra escravizada. A gente fala que a sociedade brasileira era escravocrata, porque a maior parte da população brasileira era já de pessoas negras. E essas pessoas eram escravizadas. Então, era uma sociedade muito dividida, porque essa população não tinha acesso a nenhum tipo de direitos humanos, né, gente? Depois da população escravizada, vinham os homens livres, que eram os senhores de terras, mas sem engenho, né? Que eram os carpinteiros, os ferreiros, os capatazes. A galera que trabalhava para o senhor de engenho, que era a aristocracia brasileira. Ela estava no topo. Então, os senhores de engenho, era justamente a galera que tinha muito poder político, né? Era um status social e tudo era concentrado aí nas suas mãos. Então, era uma sociedade aristocrata, que era uma sociedade com concentração fundiária. Ou seja, quanto mais terras você tem, mais poder político, mais domínio você consegue estabelecer. Uma sociedade escravista, uma sociedade rural, patriarcal, naquela ideia de que o homem era um sujeito universal. Então, ele é o dono da terra, ele é o dono da mulher, ele é o dono dos filhos, ele é o dono dos escravizados. E uma sociedade extremamente estratificada, né? Em que era uma mobilidade social restrita. Ou seja, se tu era escravizado, tu não tinha nenhuma possibilidade de poder ascender, de poder crescer economicamente. Então, olha, e também essa sociedade extremamente dividida, nós temos aqui os senhores de engenho, que habitavam a Casa Grande, inclusive um livro, né? A Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, que acabou sendo uma referência para a gente entender um pouco da história do Brasil nesse período. Tanto na história quanto na sociologia. É claro que existem muitas críticas, como, por exemplo, o mito da democracia racial. Mas esse é um ponto para a gente ver um pouco depois, também na sociologia. A gente estuda sobre isso. Os escravizados, né? Que habitavam a Senzala. Os escravos domésticos, que serviam na Casa Grande e tinham condições de vidas menos ruins, né, gente? Porque, tu imagina, né? Era toda uma violência. Então, essas pessoas que também estavam trabalhando dentro da casa, elas também sofriam inúmeras violências, né? Os escravizados do eito, que trabalhavam na lavoura em um ritmo bastante intenso. Os trabalhadores livres, que eram pequenos e médios proprietários, que exerciam diversas funções. A escravidão indígena, que não obteve tanto êxito assim. E durante muito tempo, foi compartilhada aquela ideia de que a escravidão indígena no Brasil, ela não teve tanto êxito porque os indígenas eram preguiçosos, né? Não gostavam de trabalhar, mas a verdade não é essa. A ideia aqui, gente, é que esses indígenas eram uma galera que trabalhava, via o trabalho, não como é a Europa, mas um trabalho para subsistência, para sobreviver e não para acumular riqueza. E sem falar, gente, que os indígenas morreram em uma grande quantidade. Porque os indígenas brasileiros nunca haviam tido contato com o homem branco. Os portugueses trouxeram muitos vírus, bactérias, para o Brasil. Então, era muito comum que os indígenas pegassem uma gripe e morriam. Porque, afinal de contas, não tinham anticorpos, né? A varíola também. Então, aqui, agora a gente está falando de varíola e do macaco, né? Mas, olha aí, os indígenas também morreram em peso devido a esses vírus, porque a galera não tinha anticorpo, entendeu? Então, Portugal começava a dizer, ah, a galera é preguiçosa. Não, né? A galera estava, era morrendo. Por isso que não tinha indígena para trabalhar em peso nessas lavouras. E também porque Portugal já estava colonizando o norte da África. A primeira chegada de Portugal foi no norte da África em 1415. Então, os africanos ali, eles já estavam sendo escravizados e colocados para trabalhar também na lavoura, na agricultura. Então, essa galera já tinha até um conhecimento. Eles se aproveitam disso e colocam aqui, né? Para trabalhar no Brasil. Trabalhar não, né? Porque trabalho, aí, precisa fazer a diferença. É escravidão, né? Não é trabalho remunerado. Então, a escravidão no Brasil, ela foi implementada, implantada, ainda no início do século XVI. Em 1535, chegou a Salvador, na Bahia, o primeiro navio com os africanos para a escravidão. E só terminaria 353 anos depois, no dia 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. E por que eu coloquei terminaria entre aspas? Porque nós sabemos que, gente, foi só uma teoria. A galera acaba com a escravidão, mas do que adianta? Se a maior parte da população continua sendo, não tem acesso à escravidão, acaba, mas essa população não tem acesso à saúde, à moradia, ao trabalho, à educação, aos direitos humanos, que eram mínimos, né, gente? Basicamente básicos, então, é por isso que não terminou, né? Foi uma população que continuou sendo marginalizada na sociedade. E eu vou falar sobre isso aqui quando a gente chegar lá no segundo reinado, no segundo semestre, tá bom? Bom, já que a escravidão, ela começa no império, na colônia, mas ela só termina no império. Então, as primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas, depois os africanos, que seriam capturados em possessões portuguesas, como na Angola, em Moçambique, e trazidos à força ao Brasil para serem escravizados. Olha as características, né? Eram péssimas essa galera, gente, quando vinha. Portugal fazia uma estratégia que era gerar conflito entre os próprios africanos, coisas que eles também fizeram com os indígenas aqui. Então, a galera que era tretada, que fazia parte de comunidade, né, que eram inimigas, Portugal ia lá e dizia, olha, beleza, então eu apoio aqui a tua comunidade, a tua tribo, e a tribo que perder, a gente coloca para ser escravizado. Beleza, era isso. E aí vocês podem se perguntar, e a tribo que ganhou ficava aliada de Portugal até um determinado momento, gente? Porque assim que eles podiam, transformava essas pessoas em escravos também. Então, é um processo de muita violência. Você ser retirado, né, do seu país, não poder falar a sua língua, não poder praticar seus rituais religiosos. Mas, as condições, né, de travessia para o Brasil eram péssimas. Então, a galera, é muito como a galera morrer de escorbuto, né, o dente caía, porque a galera não tinha nenhuma alimentação baseada em nutrientes, de fato, para aguentar aquela travessia. Muitas vezes não tinham água potável para poder beber. Então, para vocês terem uma ideia, olha aqui, acontecia de 100 pessoas que vinham cativas, né, nessa travessia do Atlântico, de 140 morriam, gente. Então, é muito, um número muito grande, né? E essas pessoas morriam e jogavam ali aqueles corpos no oceano. Então, de fato, né, a escravidão, ela é um processo de extrema violência. E aí, o tráfico negreiro no Brasil, o Brasil foi responsável por 40% do comércio de africanos para exploração. Dos cerca de 12 milhões e meio de pessoas exploradas, a metade, gente, veio para o Brasil, né? Quando a gente pensa 12 milhões e meio de pessoas que foram retiradas do continente africano, a metade veio para o Brasil. Então, o Brasil era o maior país escravista, que é escravocrata da época, né? No mesmo período, os Estados Unidos, por exemplo, recebeu uma média de 250 mil. E o Brasil, quase 6 milhões de pessoas. Então, a demanda, ela era muito grande, porque, afinal de contas, né, era muito lucrativo. Você colocar uma pessoa para trabalhar, escravizar, você não pagar absolutamente nada para ela, é claro que é, né? Então, olha aí a senzala, né? Que era onde essas pessoas acabavam vivendo dentro desse engenho. Então, era um termo quimbundo, que é da língua da família Banta, falado em angola, que significa residência de serviçais em propriedades agrícolas ou morada separada da casa principal. E nas senzalas da cana, gente, residiam dezenas de escravizados, com frequência presos pelos pés e pelos braços, deitados no chão de terra e em péssimas condições de higiene. Então, era uma sociedade escravocrata, porque ter escravizados era um símbolo de posse e distinção social. Isso, inclusive, vale aqui para a história do Piauí, que durante muito tempo se falava que no Piauí não havia tido uma escravidão significativa, porque a nossa principal atividade econômica aqui, assim que o Piauí é colonizado, ocupado, é a pecuária. Na pecuária não se precisava de uma grande força de trabalho, mas toda essa teoria, ela caiu por terra, porque, afinal de contas, nós tivemos, sim, muita escravidão aqui no Brasil, no Piauí, porque, como eu falei, era uma sociedade escravocrata, uma sociedade que quanto mais pessoas você comprava para escravizar, mais status social, tu tinha mais importância. E, olha, gente, existiam muitas formas de controle. Por isso que a gente fala como que essa sociedade, ela foi, essa escravidão óbvia é muito violenta. Então, eram utilizados o quebra-negro, que era uma forma de castigo, para ensinar os cativos a sempre olhar para o chão, na presença de qualquer autoridade. Açoite como forma de castigo e humilhação. Aí, na tela, tem a execução da punição de açoitamento do Jean-Baptiste de Bré, de 1830, então, já durante o Império. Ganchos e pegas no pescoço para evitar fugas, as máscaras de Flandres para impedir que os escravizados ingerissem alimentos, bebidas ou terra, ou que se suicidassem, porque, afinal de contas, também era uma forma de resistência, de fuga de toda essa violência no qual passavam. E se existiam formas de controle, é claro que também existiam formas de resistência. Esse é um ponto muito importante, houve muita resistência, porque, afinal de contas, era um período muito violento e essas pessoas lutavam, né, gente, para sobreviver. Então, nós temos aqui, ó, fugas individuais em massa, até os suicídios eram utilizados como uma forma de fugir de toda essa violência. Porque, tu imagina, hoje a gente fala mais, né, ainda existe muito tabu, mas hoje a gente fala mais sobre saúde mental. E aí, tu imagina, tu, agora, tu sendo retirado do teu país, do teu continente, sendo levado para outro lugar, para tu ser escravizado. É claro que isso mexe com o psicológico de qualquer pessoa, né, gente. Também, também, assassinatos de feitores, roubos, abortos, capoeira, candomblé, insultos e atos de desobediência, sabotagem, que o objetivo era causar prejuízo para o senhor, atinhando fogo na plantação de cano ou quebrando a moenda do engenho. Práticas culturais e religiosas, né, então, a própria religião, ela também era como uma forma de você resistir a toda essa violência. Nós tivemos o Luiz da Gama, um advogado da causa abolicionista, que era negro. As revoltas, como a conjuração baiana, a cabanagem, a balaiada, os maleses, isso aqui também eu vou comentar nas nossas revoltas no próximo semestre, tá certo? Bom, e aí o açúcar entra em crise, gente. Entra em crise porque começa uma crise econômica europeia, né, o consumo de açúcar, ele vai cair, e ainda mais porque o Brasil começa a concorrer com o açúcar que era produzido pelos holandeses lá na América Central. Então, esse produto que durante muito tempo, né, gerou aí muita riqueza e lucratividade para Portugal, agora já não estava mais rolando tanto assim. Então, é claro que Portugal, né, começa a pensar o quê? Precisamos de outro produto para poder explorar. Então, agora vamos aqui responder algumas questões, né, sobre esse período aqui colonial, tá certo? Então, eu vou ler aqui essa questão junto com vocês. Então, a questão diz assim, é uma questão do Enem de 2015. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas, século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando, tá vendo, gente? Então, o açúcar e as técnicas de produção já existiam na Europa. Foi desenvolvida pelos árabes no século VIII, ainda durante a Idade Média. E aí, nessa época, né, do século XI até o século XIII, que foi quando os europeus começaram a ter contato, né, principalmente ali a partir das cruzadas, que nós já estudamos aqui. Então, começou a aumentar a procura. Ok, então, nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália. Mas continua a ser um produto de luxo, um produto extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras, né? Então, como a gente vive numa sociedade, ainda que, né, gente, patriarcal, machista. Então, era muito triste para um homem quando ele tinha filhas, né? E aí, a galera pensava que, poxa, tive uma filha, trabalho. Agora, para eu me livrar dessa mulher, ela precisa casar e eu preciso pagar ela, o cara, para casar com essa mulher, né? Então, o açúcar era utilizado como uma forma de pagamento. Então, isso aqui também é muito importante para a gente refletir, né? Isso aqui me lembra muito, parece os... Chá revelação que a gente vê hoje, né? Que é super comum. Eu acho uma das coisas mais de mau gosto que existe. Sem noção. Essa semana mesmo, eu vi uns vídeos em que o cara, a mulher está lá, comemora com o cara. E quando é uma menina, né, que é tudo rosa, o cara fica chorando. E aí, a mulher, uhul, fica feliz. Quando é um homem, o cara fica lá, vai e corre para abraçar os parceiros, né? É, assim, uma coisa péssima, né? E eu fico pensando, como é que vai ser? Quando essa criança nascer e for ver esse vídeo, ela vai dizer, olha meu pai chorando, fingindo que está chorando porque era uma mulher. Né, gente? Então, um outro ponto aí para a gente refletir, né? Parece que eu estou aqui no Brasil colonial, que eu estou fazendo chá revelação. O cara descobre que é uma menina e ele vai chorar lá no braço dos amigão, dos parceirão. Péssimo, péssimo, viu? Então, por favor, tenha uma noção aí quando vocês... Tudo bem, né? Livre arbítrio. Mas, gente, por favor, é muito péssimo. Tem um mau gosto horrível isso aí. Então, olha, considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de quê, gente? Óbvio que é letra A o lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. O açúcar era um dos produtos mais lucrativos da Europa. Então, aqui, com certeza, alternativa verdadeira, letra A. Enem 2021. Olha, então percebo como são conteúdos que estão sendo abordados constantemente no Enem. E aqui diz, no anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Vamos ler aqui, né? No jornal Correio Paulistano, de 13 de abril de 1879. Então, diz assim... E olha, foi adaptado, né? Porque, gente, a linguagem era bem mais... Bem mais difícil do que é, né? Do que está aqui. Então, diz assim... No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da Fazenda do Bom Retiro, propriedade do doutor Francisco Antônio de Araújo. Será que esse cara tinha doutorado? Não, né? Mas era homem, era dono da terra. E aí a pessoa automaticamente vira um doutor. Que é pra te passar a ideia de que ele tem poder concentrado em suas mãos. Então, o escravo José, pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente, do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se forro. E quando fugiu a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor no amparo, ou recolher a cadeia em qualquer parte, será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultar. Bom, qual é a resistência aqui do José? Ele disse logo, olha, eu fugi. Mas se ele começasse, ele não iria falar, né, gente, que ele estava fugindo. Então, a estratégia que ele consegue utilizar, é ele dizer que ele estava forro e procurar uma forma de trabalho pra que ele consiga sobreviver. Então, quando a questão te pergunta, qual é a estratégia de resistência escrava apresentada? É a letra A. A criação de relações de trabalho. Então, ele resiste fugindo e mentindo que era forro. Porque ele precisava sobreviver, então ele ganha um trabalho e aí ele vai levando a sua vida, né, fugindo ali dessa outra fazenda que ele estava. E aí, um ponto muito duro dessa escravidão é que o cara foge, a mulher foge de um engenho, de uma fazenda e acaba indo pra outra, gente. Então, de fato, é um processo de extrema violência. Bom, outra questão. A economia açucareira, a economia colonial, teve início seguindo o modelo usado na Ilha da Madeira, lá no continente africano. Cultivo de cana-de-açúcar, construção de engenhos e o uso de mão de obra escrava. Começava, assim, a rindosa empresa de calça aos indígenas e, com ela, o tráfico de negros da terra. Termo utilizado para diferenciá-los dos negros africanos, então chamados de negros da Guiné. Então, aqui, basicamente, se falava negro da terra como a pessoa que já era negra, mas havia nascido no Brasil. E o negro de Guiné, que já era a pessoa que era africana. Então, de acordo com o texto, aqui é da Melri Delpriori, né, do Venance, ela é uma referência, né, quando a gente estuda Brasil-colônia, Brasil-império, os livros são bem famosos, que ela tem uma leitura mais fácil. Não é tanto acadêmica. Então, de acordo com o texto anterior, assinale a alternativa correta. Letra A. O trabalhador indígena não se adaptou ao trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar, né? Parece assim, ah, então tem uma galera que se adapta, e tem outra galera que não se adapta. Gente, quem é que vai se adaptar a uma violência, né? Não é essa a questão. Então, letra B. A experiência portuguesa na África foi fundamental para a instalação dos engenhos no Brasil. Gente, com certeza aqui, a alternativa verdadeira é a letra B. Porque lembra que Portugal já estava fazendo uma colonização na África desde o início do século XV. Quando eles chegam ao Brasil, já é pelo menos 30, 100 anos, né, de que eles estão colonizando a África, desenvolvendo também a cana-de-açúcar lá. Então, os africanos, eles já tinham muito conhecimento sobre essas técnicas de produzir a cana-de-açúcar, tá certo? Então, de acordo com o texto, a alternativa correta é esta. Letra B. A experiência portuguesa na África, que foi fundamental para a instalação dos engenhos no Brasil. Bom, nona questão. A empresa de plantação teve nítido cunho capitalista, dentro do capitalismo mercantil e politicamente orientado do século XVI português. Considerando o trecho citado no enunciado e levando em consideração a economia canavieira praticada no Brasil colônia, é correto afirmar que essa apresentava como características típicas, letra A, a pequena propriedade de monocultura e a produção voltada para o mercado externo. Então, deixa eu ver. É correto afirmar que essa apresentava como características a plantação do cunho capitalista. Lembrando que o capitalismo surge ainda no final do século XV. Então, nós temos aqui, basicamente, é o latifúndio. Então, pode ser a letra B, a letra C. O latifúndio monocultor voltado para o abastecimento interno, não. É um latifúndio, o uso da terra para desenvolver uma única atividade, uma única atividade aqui agrícola, que era a cana-de-açúcar. A gente sabe que monocultura, gente, não é positivo, porque a monocultura chega num ponto que ela não rende mais. A prova é que o Brasil fica 200 anos, chega um momento que não dá mais. Então, aqui, essa monocultura, ela era para o quê? Ela era para fora do Brasil, né, gente? O Brasil não se consumia tanto açúcar assim, né? Então, é claro que era para vender para fora do Brasil, ao mercado externo. O açúcar que era produzido aqui no Brasil, ele era vendido para a Europa inteira. E era um açúcar muito bom, de muita qualidade, que só vai perder seu poder aí no final do século XVII, quando o açúcar que os holandeses produziam na América Central era mais barato que o do Brasil. Bom, a economia açucareira, a produção de açúcar desenvolvida no Nordeste brasileiro, a partir do século XVI, letra A, priorizou o uso de mão de obra indígena graças ao domínio da técnica de cultivo falsa. A gente já viu aqui que, de fato, foi a africana. Letra B, promoveu a organização de uma sociedade aristocrata, patriarcal e escravista. Com certeza, aristocrata, porque ali os senhores de engenho, com muito poder social, afinal de contas, eles eram donos da terra. E a gente está falando de um período que é isso, era poder da terra, era a terra que mandava. Então, aqui, com certeza, letra B, alternativa verdadeira. Olha, décima primeira questão. Diz assim, uma das bases do conjunto de práticas mercantilistas era a criação do chamado antigo sistema colonial. Por quê? Porque eram colônias com autonomia política, apesar de a administração colonial ser controlada pela metrópole. Então, era uma determinada independência política, mas a administração totalmente era tudo controlado pela metrópole. Vocês já viram isso aí. Então, aqui, a alternativa verdadeira, letra D. Vamos agora, para a gente poder fechar esse período colonial, a gente vai falar aqui do século XVIII, porque durante os 30 primeiros anos, de 1500 até 1530, exploração do pau-brasil. Depois de 1530, a gente tem o açúcar, durante 200 anos praticamente, porque agora o ouro que vai ser encontrado no final do século XVII, justamente quando as exportações de açúcar brasileiro começaram a diminuir. E aí, como Portugal precisou buscar novas fontes de renda, sempre identificando o Brasil como um lugar que era para ser explorado o tempo inteiro, então, os portugueses começam a procurar o que eles vão lucrar aqui no Brasil. E aí, o ouro, ele é encontrado no final do século XVII na região aurífera do Brasil, que é Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, tá certo? E é claro que Portugal começou a ver que o ouro seria fundamental, né? Para se gerar muito lucro. E aí, nós temos aqui o ciclo das bandeiras. E, gente, primeiro, né? Teve o ciclo da caça aos indígenas, porque se desenvolve devido à dificuldade de obtenção de mão de obra escrava africana durante a União Ibérica, principalmente quando existe um domínio holandês das feitorias africanas. Então, começam a capturar os indígenas ali na primeira metade do século XVII para eles serem escravizados. Então, as bandeiras, basicamente, essa galera ia entrando dentro do território brasileiro e capturando indígenas. O segundo é o ciclo do bandeirismo de contrato, que já é na segunda metade do século XVII, que era o combate aos indígenas considerado oxis, né? Os indígenas que resistiam muito forte a essa escravidão, eles diziam que era guerra justa. Então, tudo bem matar os indígenas, né? Também vai ser marcado pelo combate aos quilombos. Os quilombos eram um lugar de resistência, de fuga da população africana. também dos indígenas que tentavam fugir da escravidão. Também veio o contrato. Eram contratados pelo governo ou por particulares. E aí, o ciclo do ouro e diamante, que já é durante o século XVIII, em que era procurando por ouro e diamante, né? E vão começar a ocupar ali o centro-oeste do Brasil. Aqui nesse período, a gente precisa falar do quilombo dos Palmares, localizado lá na Serra da Barriga, Alagoas, né? Que na época pertencia à capitania de Pernambuco. Quando a gente viu essa aula pela primeira vez, vocês comentaram, né? Ah, professora, como é que está hoje a região que é o quilombo? E a gente viu que é uma região que tem todo um parque lá de preservação da história dos quilombolas. Esse quilombo, gente, dos Palmares ficou muito conhecido. Olha a população aproximada. Uma média de 20 mil pessoas, né? Hoje, a ONU, ela diz que um lugar que tem 20 mil pessoas é uma cidade urbana. Então, imagina a dimensão desse quilombo. E os líderes eram... O primeiro foi o Ganga Zuba e o segundo, o Zumbi dos Palmares, que até hoje é bastante lembrado, né? E aí, infelizmente, o Zumbi, ele foi morto em 1694, na expedição dos Bandeirantes Domingo Jorge Velho. E isso ocorreu no dia 20 de novembro de 1695. E é por isso que esse dia, o 20 de novembro, é considerado como um dia da resistência negra. Comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, Por isso que não é comemorado o dia 13 de maio, e sim o dia 20 de novembro. Porque o 13 de maio ali foi só no papel. Porque essas pessoas, elas continuaram sendo exploradas e extremamente marginalizadas dentro dessa sociedade. Bom, os principais mecanismos de controle do ouro, gente, foram esses aqui, né? Já que Portugal, de fato, vai cobrar altos impostos e vai gerar muitas punições, muito abuso de poder político, porque Portugal queria ter um domínio sobre esse ouro. Então, vai ter os impostos como um quinto, em que 20% de toda a produção do ouro caberia ao rei de Portugal. Outro imposto era a derrama, que era uma cota de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano, que deveriam ser atingidas como meta pela colônia. Caso contrário, né? Penhoravam-se os bens dos senhores dessas terras. E a captação, que era o imposto pago pelo senhor de Lavras por cada escravizado que trabalhava em seus lotes, né? Então, claro, um domínio muito grande, porque, afinal de contas, né? Eles eram interessados justamente nesse lucro. Temos aqui também as revoltas nativistas, que marcou o século XVII e XVIII. Eu quero que vocês se liguem que essas revoltas nativistas, elas não tinham o interesse de se separar de Portugal. Então, não eram revoltas pela independência, e sim porque eram contra os abusos do fiscalismo português. Aqui nós damos destaque para a revolta de Beckmann, de 1684, em um local Maranhão. Os fatores insatisfação dos senhores de Engenho, com o monopólio do comércio de escravos, insatisfação com a Companhia de Jesus, porque a Companhia de Jesus era contrária à escravidão indígena, mas o Beckmann não. O Manuel Beckmann, ele foi um líder, ele era um senhor de Engenho. E aqui ocorreu a vitória das autoridades portuguesas. Isso aqui a gente vai ter demais, né? A Guerra dos Emboabas, o nome Emboabas, que é um nome que significa entupi, pássaro de pés esplumados, é uma ironia aos forasteiros que usavam botas, enquanto que os paulistas andavam descalços. Então, a Guerra dos Emboabas, no início do século XVIII, ocorreu em Minas Gerais e foi uma disputa pelas recém-descobertas áreas mineradoras entre bandeirantes paulistas, os vicentinos da vila de São Vicente e os forasteiros, que eram os emboabas, né? Que é pássaro de pés esplumados, né? Porque os forasteiros usavam botas e os bandeirantes andavam descalços. E, mais uma vez, vitória das autoridades portuguesas. Também ocorreu aqui nesse período a Guerra dos Mascates, lá em Pernambuco, que era uma rivalidade entre Olinda, que era representando os senhores de Engenho, e Recife, que eram os comerciantes portugueses conhecidos como Mascates. E esse conflito ocorreu devido à elevação de Recife, à condição de vila, não se submetendo mais à autoridade da Câmara de Olinda. E as consequências, intervenção de Portugal, e, mais uma vez, vitória dos comerciantes portugueses e os líderes acabaram sendo presos. E Recife foi elevada à capital de Pernambuco. Outra revolta desse período foi a revolta de Felipe dos Santos, lá em Vila Rica, que hoje é Minas Gerais. E o fator, claro, os abusos, né, gente, dos impostos que os portugueses cobravam. E, mais uma vez, nós tivemos aí a vitória das autoridades portuguesas e o líder do movimento, o minerador português Felipe dos Santos, ele foi enforcado em praça pública e esquartejado. E é claro que é mais um conflito para poder provar, olha, então, a gente aqui, a gente domina, né? Quem é que teria coragem de lutar contra Portugal se simplesmente Portugal mandava matar a galera? Um ponto aqui, só para a gente poder fechar, é uma sociedade colonial mineradora. Aqui, o Brasil vai ter uma característica da urbanização. Quando a gente fala em urbanização, de fato, do Brasil, é só no século XX, tá certo, gente? É no censo do Brasil, a primeira vez que a população urbana superou a população rural foi em 1970, em que o Brasil já contava com 80, 84 não, com 56%, a população era urbana. Mas aqui, era uma população extremamente rural, ela começa a ter um pouco mais uma sociedade urbana, porque nessa região, né, de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, quando esse ouro estava sendo encontrado, pessoas do Brasil inteiro começaram a se deslocar para essa região, procurando ouro, porque acreditavam que seria uma possibilidade de melhorarem de vida, né? E aí, o outro detalhe, a sociedade, ela continua sendo escravista, ok? Então, eu quero que vocês lembrem, né, dessa configuração dessa sociedade, tá certo? Então, pessoal, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais da história do território de vocês, porque, afinal de contas, é a nossa história, a nossa memória. Aqui, durante o primeiro semestre, a gente discutiu muito sobre a história do Brasil, as navegações marítimas, então, foi um período muito interessante. E no segundo semestre, a gente vai continuar estudando mais a história do Brasil. Vamos estudar a vinda da família real, em 1808, o processo de independência, a batalha do Genipapo, vamos estudar o primeiro reinado, o segundo reinado, entender de que forma que a escravidão acaba, entender como que começa a república no Brasil no final do século XIX. Também vamos estudar a independência dos Estados Unidos, do Haiti, as revoltas de independência no Brasil, revoluções burguesas do século XVIII, como a Revolução Industrial, Revolução Francesa, o fim do absolutismo na Europa. Então, ainda tem muitos conteúdos por aí, eu espero que vocês estejam aqui presentes comigo. Então, desejo a vocês ótimas férias e a gente se encontra aqui em agosto, tá certo? Então, eu sou a professora Keori Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês, beijos e até mais! Boa noite! Deus te abençoe! Abertura